Fala nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante para o canal. Outro assunto que ganhou destaque nas redes sociais foi a situação do técnico Sampaoli. Muitos torcedores têm questionado o trabalho do treinador, principalmente após algumas derrotas recentes. No entanto, de acordo com as informações internas, a diretoria do Flamengo mantém confiança no trabalho de Sampaoli e não há planos de demissão neste momento. Essa é uma das principais notícias relacionadas ao Flamengo até o momento. Até a próxima nação!